Dos três aos vinte e cinco anos, trabalhou quase de graça Guardando suas economias, enriqueceu com muito custo Guardando suas economias, enriqueceu com muito custo Guardando suas economias, enriqueceu com muito custo Trabalhadeira Bertolesa, é uma escrava fugida Trabalhadeira, tem uma gritanda Lá na sua vida, vendendo peixe frito Diante da venda de João João Foi amigada com um português Que apenas tinha uma garroça De tanto trabalhar na carroça O português morreu Ela foi escrava E o diabo De um velho cego Exidente Tem juiz de fora Para pagar sua carta de alfobia Tira vinte mil reais por mês É verdade É verdade Comprar sua liberdade e a prestação Conheceu João Romão Que contou-lhe toda a sua vida E confiando nele Contou-lhe toda a sua vida Ai seu céu Muito cansado Fiquei o dia inteiro fora Mas consegui A Bertolesa vai ficar muito agradecida Com uma carta de alforria Que forjei Com muita astúcia E as economias darão para rombrar Mais algumas casinhas Bertolesa Sim, seu João Minha filha Estás livre Olha aqui, não há mais que atender Bertolesa Ouça bem E eu, freitas de melo Que entre os bens que possuo Livres e desembaraçados Possuo também a escrava Bertolesa Ah, não Fica A partir da data Supra mencionada liberta Como nasceram de ventre livre E por ser de minha livre vontade E sem constrangimento de pessoa alguma E por ser feita muito de minha vontade Para que peçam provas de justiça De sua majestade imperial e constitucional Deem a passão Da resta referida Carta da liberdade O seu devido inteiro cumprimento Assinado Frente a este melo Ai, seu João Eu sabia Eu sabia Que só conseguiria Sabia Eu estou